Like, se inscreve nos nobres, se embora, mano Recomendação aqui de fontes confiáveis, mano Se a música não for boa, vai pesar, velho, vai pesar Enfim, quando eu recebo esses pedidos aqui que eu, tipo, nunca vi nada sobre O que que eu faço? Eu tenho duas opções Ou eu vejo em off, ou eu deixo pra gravar mais tarde Mas, especificamente nesse dia, eu falei Mano, tô com vontade, mano, tô com vontade Um canal que eu nunca vi É de um anime, assim, que eu tô pelejando pra assistir, só que preguiça Mas eu tô com muita vontade de ver Então bora ver, né, mano Noite do slow, velho Pode ser bom, bora ver Nossa, esse anime dá uma vontade tão grande de ver, mano Só que eu tenho preguiça, que merda Aí, sim, tá Já sei que é bom Nossa, mano Cara Em 10 segundos de música Eu sei que eu vou estar ouvindo essa porra 30 vezes de noite Fudeu Por você, eu vou estar ouvindo essa porra 30 vezes de noite Não tem nada a ver Essa vampira que é amor Então você vai ter Agora ou mais tarde Não importa o momento Essa noite nunca vai acabar Põe mais um pouquinho de sangue nessa taça Só pra ser como você minha vida acabar Não me sinto Que mundo complica, velho Que mundo complica, velho Se eu tanto melhorar Eu tanto melhorar Eu tanto melhorar Eu tanto melhorar E acabar Eu sei que eu tô sentindo que caiu, que caiu Um sorriso que me mostrou Muito bom Acertou em cheio, mano Essa é do caralho Muito boa, muito boa Eu tenho um sorriso que eu tenho Eu tenho um sorriso que eu tenho Eu tenho um sorriso que eu tenho Caralho, mano Caralho, mano Cara, essa sipá foi uma das melhores músicas que eu ouvi no último mês Incrível Incrível Puta que pariu Pra essa aqui é um legítimo 10 Muito bom Muito bom, mano Nossa, eu vou viciar legal nisso aqui, mano Puta que pariu Eu tô até meio bad Porque eu sinto que eu vou ouvir isso aqui até enjoar, mano Isso aqui foi muito bom De verdade Obrigado aí Na moral, mano Acertou em cheio Muito foda Esse aqui é o exímio puro suco da música viciante, mano Meu Deus do céu Que música incrível, mano Pelo amor de Deus Meu povo Eu espero que você tenha amado essa música aqui, mano Porque foi foda demais, mano Foi muito boa, mano Pelo amor de Deus Não, não Para, mano Se tu não gostou, sai estranho Sai 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 estranho Bom, meu povo Se gostou Deixa o like, isso vai ajudar pra caramba Tamo junto E até a próxima, velho Meu Deus do céu Eu vou ter que colocar essa música em loop agora Fazendo tudo Tá lá limpando a casa Ouvindo essa música Tá lá dormindo Sonhando com essa música É denso, velho